E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Wes, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje nós estamos aqui né, tô no mercado e a gente vai comprar as peles de raposa pra fazer mais um soprador E colocar lá na base lá pra eles fazerem logo os nossos ferros né, porque ferro tá gastando demais cara Principalmente nas armas ali que a gente tá usando, que é espada de ferro e facão Os dois usam muito ferro, então a gente tem que ter muito mais ferro né pessoal Então já vamos entrar aqui ó, vamos lá, eu tô aqui já do lado do mercador aqui ó, do empresário sem teto E ó, caramba, 400 cara, é ficou salgado o negócio aqui hein, tá bem salgado Eu tô ali com 3.200 né, de moeda, eu vou comprar as 3 aqui, vamos comprar, beleza Vou comprar mais uma, cara, eu só tô precisando de duas tá pessoal, porque eu já tenho 3 lá na minha base né Mas, cara, vamos comprar a terceira aqui, já pra deixar lá, vai que isso aqui muda né Vamos comprar a terceira aqui, beleza Eu poderia comprar o casaco de disfarce, mas por enquanto ele ainda não tem muita utilidade, então não vou comprar ele agora né Vamos olhar se no outro mercador aqui tem também alguma novidade, alguma coisa melhor né Eu não trouxe as pedras né, porém Opa ó, nesse daqui também dá pra comprar duas cara, infelizmente eu não trouxe aqui minhas pedras né Não trouxe minhas pedras aqui, mas muito bom cara, muito bom Ó, como eu falei pra vocês né, eu comprei 3 dessas chapas de aço ali né, da lingote de aço Cara, mas o que eu acho ruim é, por exemplo, eu comprei as 3 ali, não vai dar pra mim comprar mais, é isso? Porque aí fica ali esgotado Pô, será que é só uma vez que você pode comprar? Ah, isso aí ficaria chato hein, isso aí ficaria chato Nossa, eu tô achando muito caro, eles colocarem aqui por R$59 um componente metálico Ô louco, e R$69 uma chapa de cobre aí, tá barato a chapa né Que isso cara, tá muito doido esse negócio aqui Mas vamos lá pra base né, pra gente já poder fazer o nosso soprador E ó galera, isso daqui foi o que eu consegui né, no meu último vídeo aí Né, que foi o do vulcão, pra quem não viu Veja aí o vídeo do vulcão, tem na playlist lá Tem uma playlist com todos os vídeos de Winter Survival que eu já fiz, tá pessoal Então assistam lá, vamos aqui, vamos entrar Vai, 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 vai Beleza, o meu dragão já tinha mandado Opa, vamos dar uma olhada nesse colecionador aqui É né, ruimzinho pra caramba Né, né, daquele jeito, é um dos piores Olha, tá tudo parado cara, por causa que eu deixei aqui né E eu fui lá pro vulcão à noite né Então aí eu tive que deixar tudo parado aqui mesmo né Quer dizer, eles já trabalharam né Mas eu não vou tirar agora Vamos depositar minhas coisas aqui em qualquer baú Deixa eu ver se aqui tá vazio, tá Vamos armazenar aqui E pegar as minhas peles aqui no correio Resgata, resgata Já vamos aproveitar e resgatar tudo que tá aqui pra resgatar né Aí a gente aguarda Deixa eu ver se tem mais coisa Tem mais aqui ó Caramba, fazia um tempinho que eu não resgatava hein Isso aqui, ah é da invasão ó Deixa eu ver Ó boa Bacana Né, porque eu vacilei aí Pra quem viu o meu vídeo lá né Da atualização Tava faltando pouco tempo pra me invadirem né O pessoal do esquadrão E aí o que acontece Eu fui gravando o vídeo ali Fui passando e tal Acabei esquecendo Que tinha o esquadrão vindo pra minha base E larguei lá cara E aí eles invadiram Não levaram quase nada tá pessoal Não levaram nada Levaram uns 2, 3 panas Levaram o osso Levou uma poção dessas ali que eu peguei né Que é essa aqui vermelha aqui de rum Cara, foi bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Vamos guardar aqui essas coisinhas Beleza Vamos lá Deixa eu já vir aqui Deixa eu olhar o que que precisa pro soprador Soprador 5 peles 1 componente Olha, tá bem fácil de fazer cara Tá bem fácil mesmo Vamos aqui ó Tirei Peguei Tá, tranquilo É 2 desse? Não, é 1 só Vamos lá 2 pregos Deixa eu ver se tem prego aqui Não, aqui não tem Vamos olhar aqui Beleza Beleza Aqui 1 Vai lá, eu preciso de mais 1 Beleza O que mais? Eu preciso de um componente metálico Nossa, eu tenho que jogar 16 Pega 1 Eu quero 1 só cara 1 só Ae, beleza Me jogando pra lá Tranquilo Agora a gente vai pegar as tábuas, né? De circuita Vamos aqui desse lado Circuita Cadê tábua? Aqui 11 tábuas Tenho 11 não Na verdade tem um Tem um pouquinho mais ali, né? Tenho 39 atualmente Deixa eu ver se eu tô Ó, tava fazendo mais aqui Vamos puxar aqui Deixar ela aqui fazendo Opa Vai cara Pra cá Ae Boa Então já vamos fazer o nosso soprador Aprender Pegar as minhas peles ali, né? Que eu esqueci de pegar minhas peles Vamos pra cá Onde que tá? Tá aqui, ó 3 peles Divide, divide, divide Deixa uma lá Cadê? Ah, achei que não tinha ido E vamos fazer o nosso soprador aqui Caramba, finalmente Quanto tempo a gente esperou por causa desse soprador, hein? Quanto tempo, cara? Vamos lá, ó Meus ferros tá parados ali, cara Que desperdício Mais um soprador aqui Muito bom Vamos colocar nossos ferrinhos aqui, né? Já colocar tudo pra produzir, cara Que isso Gostei demais Vamos lá Deixa eu ver o que é que eu Ó, eu vou colocar pra produzir ali no outro forno, né? Eu vou colocar pra produzir algumas coisinhas aqui Beleza, né? Eu produzo estanho Vou colocar pra produzir estanho Que cobre eu já tenho bastante, né? Então tá tranquilo Vamos aqui Deixa eu ver se tem mais ferro aqui Tem mais ferro, mas eu não vou colocar Eu vou pegar Deixa eu ver Aqui não Pegar carvão Né? Lógico Vamos pegar aqui também Aqui, ó Ferro Tem mais ferro? Tem Deixa eu ver Não, tem só sucata ali Deixa eu ver se tem mais aqui Tem oito aqui Vamos pegar esse aqui também Deixa eu ver se tem mais aqui Aqui não tem Então eu vou ter que ir farmar, né? Vou ter que farmar meus ferros aí Porque geralmente eu não tava farmando muito Porque tava demorando bastante, né? Pra poder fazer Então aí eu não tava farmando muito Deixa eu ir fazendo Boa Isso aí é o suficiente, tranquilo Deixa eu ver aqui Vou colocar mais aqui, né? Com certeza Ó, temos três fazendo ferro aqui agora E vou colocar esse aqui pra fazer estanho Muito bom Não, acho que é melhor tirar Vamos lá Divide Coloca quinze aqui Deixa esses aqui pra colocar aqui do outro lado Vamos ver Aqui já tem, né? Tem bastante Cadê o outro? Ó, tem trinta também? Eu achei que tinha pouco Vamos ver esse aqui Trinta também Ah, então vamos colocar tudo aqui mesmo Muito bom Achei que tava faltando em algum deles, né? Mas já vi que já dá Tá tranquilo Vamos lá Vamos guardar nossas coisinhas aqui, né? Organizadinho Cadê o meu baú que tem baús? Eu quero... Deixa eu ver se é esse Não é esse Não é esse Não é esse daqui também Caramba Aqui, ó Eu tenho um baú pra cada coisa, tá, galera? Eu sempre tenho... Eu gosto de organizar os meus itens, né? Vocês podem ver aqui, ó Aqui tem pele de lobo Aqui tem umas armaduras Aqui é um loot onde eu chego e jogo as coisas Tá? Geralmente eu dou uma organizada Mas hoje não foi... Não é esse o dia, né? Mas tá tranquilo E, cara Eu queria fazer um vídeo de reforma Mas eu já vou... Eu já vou upar umas paredes aqui Vou aproveitar esse vídeo aqui Pra upar umas paredes, né? Vou upar umas paredes ali Que parede não tá tão caro assim, né? Que nem as portas Então dá pra gente upar, né? Vamos gastar um pouquinho aqui Vamos lá Eu vou upar primeiro Essas paredes aqui do canto Vou upar primeiro essas Olha lá É 10 cada uma, cara Olha Por uma chapa de cobre Vamos ver se a gente consegue acelerar lá Que aí a gente faz mais, né? A gente faz 5 paredes Vamos acelerar aqui Nossa, 3 horas, cara É, 3 horas Fica meio complicado aqui Não vai dar pra gente acelerar tudo, né? Vai que chato Eu vou... Olha, pessoal Eu vou assistir uns vídeos aqui, tá? Eu vou assistir uns vídeos E aí Quando tiver faltando pouquíssimo tempo, né? Que eu já tiver assistido todos os vídeos Aí eu vou trazer de volta aqui o vídeo pra vocês, beleza? E aí a gente finaliza aqui a produção E vê quanto que vai diminuir naquele tempo ali, né? Olha, galerinha Voltei aqui, né? Eu assisti os 5 vídeos, tá? E ali ficou faltando 21 minutos, né? Pra gente poder tá acelerando Então eu vou já acelerar aqui, ó 21 moedas Caramba, é muito tranquilo Vamos lá? Sim, eu tenho certeza Beleza Agora sim Agora vamos lá Pera aí Deixa eu beber uma água primeiro Senão eu vou começar a tomar dano aqui Aí não vai ficar muito... Não fica muito legal, né? Eu na base tomando dano por causa de sede e fome Aí não fica muito interessante, né? Beleza Vamos jogar essas coisinhas aqui Depois eu organizo Tá tranquilo Vamos lá Calma aí Construção Ih, é construção aqui mesmo, né? Vai Opa Aqui Vamos lá Essa parede Esta parede aqui Vamos trocar essa parede aqui também Mais essa daqui, ó Cada uma tá me dando 55, cara Gostei, gostei E vamos colocar mais essa daqui Agora ficou faltando só mais 3 paredes Né? No caso aqui Eu também vou substituir as portas por parede Porque tá muito caro, pessoal Não compensa Ó, só pra fazer as portas Eu gastaria 100 Tá? 100 placas aqui, ó Só pra fazer as portas Então pra mim não compensa, cara Não compensa porque, olha só Eu vou... Pra fazer as 3 paredes Eu gastaria em torno ali De 30, né? 30 placas e 30 tábuas Pra fazer as portas Eu gastaria 100 Ou seja, eu gasto 70 a mais Só por causa de ser porta Pra mim não compensa Não sei pra vocês Mas pra mim não compensa Então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa porta aqui, ó Eu vou deixar essa porta aqui Como sendo a porta principal Tá? Pra eu poder entrar aqui Né? E... Cara, talvez eu deixe essa Talvez Porque eu passo muito pra esse lado aqui Então talvez eu deixe essa daqui também Mas no início eu vou só fazer essa daqui, tá? No início é só essa daqui, né? É... Talvez eu quebre essa daqui Ou não Não sei Deixa aí nos comentários O que vocês acham que eu devo fazer Com essas portas aqui Mas essa daqui com certeza eu vou quebrar E essa daqui também Eu vou colocar parede nelas, tá? Vou colocar parede nelas E aí a gente já Abaixou aí, ó Cerca de 30 placas aqui 30 placas Só em duas Só em duas aqui A gente já deixou de perder 30 placas, né? Então tá muito bom Aqui a gente vai precisar de 10 Mais 10, 30 Mais 10, 40 50 60 placas aqui Pra fazer as paredes Né? E possivelmente aí Mais 50 Pra fazer aqui As duas portas Ou seja 110 placas E 110 tábuas, né? Eu vou tá correndo atrás disso aí Né? E quando a gente conseguir Todos os materiais Aí sim eu vou fazer aqui A reforma inteira, né? Vou fazer aqui Terminar de upar aqui O meu cofre, beleza? Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa aí Me alongar demais aqui Nem era o assunto do vídeo esse Mas acabei upando aqui Minhas paredes aqui E ficou bonitinho, cara Ficou Ficou interessante Ficou bem bonito Eu gostei Tá? Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal aí Eu queria tá mandando um salve aqui, né? Pro Immortal Games Pro Caio Lord Lógico Meu parceiro aí Pro Hunter Play Pro Luiz Duarte Pra Grazi, né? Um inscrito aí Muito top Queria mandar um salve aqui Pro Igor também Pro Felipe Medeiros Tá? E pra todos vocês aí Que tão acompanhando o meu canal A todo o pessoal lá do WhatsApp Que me apoia demais, né? O pessoal do Facebook também Galera Gosto muito de vocês A gente participa muito lá no Facebook também Tá? Então, galera Muito obrigado pelo apoio de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau